Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra E aí galera, beleza? A nova vez que eu tô aqui dessa vez mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui no Mush MC, né? Pra trazer pra vocês um vídeo de SkyWare, né mano? Abri o SkyWare aqui no Mush, né? Passem aqui porque tá da hora onde jogar, né? Tem HGPP Mas sei lá, o nosso foco é o SkyWare, né velho? O SkyWare é o mesmo do Pandora, né? Pra quem se pergunta E o servidor é somente pro original E bora pegar bastante views pra Pegar a tag YouTube, ou Pro, ou Sempro aqui, né? Vai que a gente consegue pegar Porque lá no Pandora a gente tinha Só que aqui não tem Então bora tentar pegar Quando a gente pegar vai ser GG Mas... Então é isso Bora lá pros vídeos Aí galera, voltei aqui, né? É... Bora pegar nossos itens aqui correndo Ahn... Opa, tem um baú aqui Eu sempre esqueço desse baú aqui, velho E os itens aqui tá meio aleatório, né? Pera aí Fica um pouquinho FK Que eu tenho que... Deixa alguém me chamando no celular Mas... Não tá aí não Então vamos continuar aqui Nosso rusho frenético Bora Tem só isso aqui Mas tá bom, né? Melhor que nada Haha, mais um cara Porque cara, ele tá muito forte, velho Nossa, ele tem... Wow Mano, na moral Tem que... Ele viu que eu sou ruim de mira Vai tentar Derrubei Esse cara, eu acho que ele tem um... Problema de... De cabeça De problema de tudo, mano Só pode, velho Acho que não fui eu que matei aqui, cara Não fui eu Roubaram aquilo Mas... Tá suave Tem uma mulher aqui, ó Ah, mas é errado, né? Tá ligado, meu irmão? Repulsão aqui Tomara que ele ruxa pra cá Lagou Matei esse cara Precisava de leite, velho Oh, yeah Sem malícia Só acho que eu vou falecer aqui, né? Comer coração para Menos mal Eita Tô dando cara aqui Tomara que o meu coração para, né? Ah, ele parou Agora a nossa vida vai regenerar Tem... Eu e o cara Achei ele, galera Eu posso ir Que ele não tá fraco Ele não tá tão fraco Nem tão forte Vai rápido Cara, tá lá em cima Tchau Tchau Tchau. Derrubei. Ganhei? Ah, ganhei, né, velho. Aqui é... XG. Mais uma vitória aí pra nós, né. Ganhei questantinho de armadura aqui, mano. Nós é nós, né. Aí, galera. Voltei aqui, né. Bora pegar nossos... Coisa aqui, né, mano. Os caras de ruim, ó. Ah, que merda. Ah, o que eu ia fazer? A menina fez, mané. Ah, vem cá, menina. Tô no comando e tu obedece. Cadê ela? Cadê ela? Subi de ela de vista, cara. Comazim, mano. Comazim. Isso aqui é só Regen, né, velho. Regen. Quem usa Regen, né. Nossa, tá tendo uma... Preta louca ali. Espero que não seja time, né. Fica tão ligado que não pode time, mas... Acho que mais uns eu... Acho que mais uns eu conseguia derrubar aquele cara. Pro meio aqui, né. Pro meio aqui, né. Porque lá que tá tendo... Toda a ação. O cara tava meadaço. Tô full Dima aqui, né. Esse cara tava muito meado, mano. Se a gente tiver alguém, né. Deixa eu ver aquele ali. Agora eu vou subir, né, mano. Pra ele ficar lá embaixo não vai dar, não, né. Oxe, cara, morreu. Morreu? Eu acho que morreu. E tem alguém lá. Lá naquele lugar lá. Tá me olhando. Sorte que é Pandora, cara. Se fosse Caimini Games eu não tinha acertado esse MLG. Tchau. Ganhei. GG outra, mano. Ô louco. Ganhei. Ganhei, cara. Demorou, mas morreu. Era óbvio que ele ia morrer, né. De um jeito ou de outro, né. GG mais uma win aí, né. Aí, galera. Voltei aqui, né. Bora pegar nossos itens. Eu não conheço esse mapa não. Mapa novo, mano. Novo não, né. Novo pra mim. Que não... Não joga aqui. Mas... Agora eu vou começar a jogar aqui. Porque o Skyward aqui tá zica, mano. Tá beleza. Tá top o Skyward aqui. Porque eu quero fazer um teste, né. Eu vou campear nessa partida. Talvez ele nem ganhe. Mas... Se o negócio que eu fizer... Fizer certo, cara. Aí é GG. Demais. Que cara que é... Você insiste assim, cara. Tá chato assim. Tá chato assim ou fez curso, mano. O que que eu vou fazer basicamente? Eu vou... Com o baú da Refill. Aqui, ó. Tem um baú de lá, lá. Dá pra quebrar, né. No Skyminigames não dá. Então eu vou tentar... Botar esse baú no mesmo lugar. Pra ver se... Se nasce item lá, né. Ah, mano. Que caralho. Acho que vai me focar, cara. Tomara que ele me foque. Noi. Ganhei. Ô, louco. Nós campeã ainda ganha. Mano. Que isso, velho. Esse cara... Fica 5 de vida. Olha como é que nós ganhou. Galera. Esse cara OP, mano. GG, velho. Então, galera. Foi esse o vídeo, né. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, né. Manda o vídeo pelo menos no amigo aí, né. Porque já vai ajudar aqui o canal, né. A gente conseguir pegar a tag YouTube aqui. Ou pro, sei lá, qualquer coisa aí, né. Ahn... Compartilha o vídeo, né. Se você puder dar like aí, né. E manda pra algum amigo. Vai ser GG. Então, é isso. Falou. Valeu.